Algumas pessoas, como os Ilhéus de Andaman, uma comunidade que vive no Golfo de Bengala, os veem como tochas acesas lançadas ao ar por espíritos da floresta. Outros, como alguns aborígenes australianos, pensam que são bastões flamejantes montados por xamãs. Se você perguntar a um astrônomo, porém, ele lhe dirá que um cometa é um grande objeto feito de poeira e gelo que orbita o Sol. Indiscutivelmente, um dos objetos espaciais mais famosos desse tipo é o Halley, que deixou um grande impacto na nossa história e o entendimento dessas misteriosas estrelas cadentes. Quando passou pela Terra em agosto de 1835, por exemplo, foi responsabilizado pelo incêndio na cidade de Nova York, que seguiu por várias noites. Ao mesmo tempo, os índios Seminole, na Flórida, viram a longa cauda dele e acreditaram que era o dia em que perderiam sua independência. O Halley voltou em 1910 e muita gente, mais uma vez, o viu como um sinal de azar. Em Chicago, as pessoas fizeram de tudo para proteger suas janelas da perigosa cauda do corpo espacial. Outras compraram todo tipo de dispositivos, como guarda-chuvas ou máscaras de proteção contra cometas. Mas o que há de tão intrigante nesse objeto do espaço? Como é que ele aparece ao redor da Terra de vez em quando? E o mais importante, ele é realmente perigoso? O Halley é o que os astrônomos chamam de cometa periódico, pois nos visita a cada 75 anos ou mais. Em raras ocasiões, alguns sortudos conseguem vê-lo duas vezes na vida. Ele passou pela Terra pela última vez em 1986 e espera-se que volte em 2061. Apesar desse retorno programado, sua órbita não pode ser prevista com precisão. Isso se deve, em parte, aos processos químicos que acontecem dentro dos cometas. A órbita do Halley também pode mudar devido a interações aleatórias com outros planetas e objetos espaciais no nosso sistema solar. Seu nome oficial é 1P barra Halley e foi dado pelo astrônomo inglês Edmund Halley. Foi ele quem estudou os relatos de um cometa se aproximando da Terra em 1531, 1607 e 1682. Com base em seus cálculos, concluiu que essas três ocorrências foram, de fato, o mesmo objeto que retornou várias vezes. Ele também previu seu retorno em 1758. A descoberta do Halley também apontou que alguns cometas como este orbitavam o Sol, mas sua jornada não era circular. Se você olhar em 2D, a órbita do Halley se parece com um fio elíptico pendurado na nossa estrela. Infelizmente, o astrônomo não viveu para ver o retorno corretamente previsto, mas deixou seu nome no corpo espacial. De acordo com a Agência Espacial Europeia, o primeiro avistamento do Halley foi em 30 de março de 239 a.C. Os astrônomos asiáticos registraram isso nas crônicas de Xixi e Wenxian Tongkau. Mas outro estudo afirma que podemos tê-lo avistado pela primeira vez ainda mais cedo do que isso, durante os tempos dos gregos antigos. Escritos desse período relataram um enorme meteoro que caiu no norte da Grécia, deixando a população local perplexa. Isso logo se tornou uma das atrações turísticas mais populares do mundo antigo. Mas os autores também notaram um cometa no céu no momento em que o meteoro caiu. Eles descreveram ainda o fato de que o objeto espacial incomum permaneceu no céu por cerca de 75 dias. O próprio Shakespeare parece ter escrito sobre o Halley em sua peça Júlio César, por volta do ano de 1600. Neste trabalho, ele incluiu uma frase agora famosa, falando de cometas como sinais incomuns, dizendo Os próprios céus resplandecem. Essa não foi a última vez que escritores famosos sentiram uma certa conexão com esse objeto. Mark Twain chegou a dizer em 1909, Eu cheguei com o cometa Halley em 1835. Ele virá novamente no próximo ano e espero ir com ele. Surpreendentemente, Twain morreu em 21 de abril de 1910, um dia depois que o Halley emergiu de trás do outro lado do Sol. Demos uma olhada melhor no cometa quando ele passou por nós em 1986. Várias espaçonaves foram enviadas na direção dele para coletar amostras de sua composição. Essa frota de naves espaciais, apelidada de Halley Armada, voou nas proximidades. Uma dela tirando várias fotos do núcleo do cometa pela primeira vez na história. Também tínhamos telescópios muito melhores para observá-lo enquanto passava por aqui. Com base nos estudos atuais, há pouca ou nenhuma chance de que o Halley possa realmente representar algum perigo para o nosso mundo. A maioria das coisas ruins associadas a ele era apenas invenção. Melhor ainda, os cometas em geral podem ter possibilitado a vida na Terra. Especialistas acreditam que no início da história do nosso planeta, colisões com esses corpos espaciais trouxeram uma quantidade significativa de água para cá, o que ajudou a formar nossos oceanos. Os cometas também podem ter nos presenteado com o material orgânico necessário para a formação da vida. No entanto, não nos confunda com asteroides, que são pequenos corpos rochosos do espaço que também orbitam o Sol. Os cometas são compostos mais de amônia congelada, metano ou água, e contêm apenas pequenas quantidades de material rochoso. Por causa de sua composição, às vezes são apelidados de bolas de neves sujas. E são feitos de quatro partes. Um núcleo, uma cabeleira, uma cauda de poeira e uma cauda de íons. O núcleo é a maior parte de sua massa total. Existem mais de 3 mil cometas que conhecemos. Mas os astrônomos pensam que pode haver até um bilhão deles em nosso Sistema Solar. Um brilhante o suficiente para ser visível da Terra sem a ajuda de um telescópio é chamado de grande cometa, que pode ser visto a cerca de cada 10 anos. As pessoas viram outros por milênios. No entanto, os cientistas concluíram que, como eles liberam muito material cada vez que orbitam perto do Sol, sua vida útil pode ser de apenas milhares de anos. Se você comparar isso com a idade do Sistema Solar, que é de 4,6 bilhões de anos, é um número relativamente pequeno. Como esses corpos espaciais ainda estão presentes no Sistema Solar hoje, deve haver uma fonte deles em algum lugar lá fora. Caso contrário, todos teriam desaparecido há muito tempo. Outro famoso é o chamado Hale-Bopp, que chegou muito perto da Terra em janeiro de 1997. A última vez em que foi visto perto do nosso planeta antes disso foi durante a Era do Bronze, em 2000 a.C. Este cometa é muito maior e mais espetacular que o Halley. Seu núcleo se estende por até 40 quilômetros de diâmetro e pode ser visto daqui a olho nu, o Borelli foi o segundo a ser estudado de perto por uma nave espacial. A Deep Space 1, da NASA, se aproximou em 2001 e deu aos cientistas um relatório detalhado do núcleo negro dele. Este cometa é aparentemente assimétrico, mas o motivo de sua forma incomum ainda está em debate. O Halley parece ter se formado na nuvem de Oort, nas bordas externas do Sistema Solar. Mas dizem que o Borelli vem de uma nuvem gelada de rochas para lá de Netuno, que é chamada de Cinturão de Kuiper. O Yakutaki nos deu um grande show quando passou a apenas 15 milhões de quilômetros daqui, em março de 1996. Ele parecia um respingo azul-gelo com uma tênue cauda de gás. E também surpreendeu os astrônomos, pois produziu raios-x 100 vezes mais intensos do que os cientistas haviam previsto. Uma nave espacial chamada Ulysses passou pela cauda de Yakutaki em maio de 1996, relatando que tinha pelo menos 570 milhões de quilômetros de comprimento. Isso é o dobro do tamanho da cauda de qualquer outro cometa conhecido. O Wild 2 foi examinado pela espaçonave Stardust, da NASA, em 2004. A sonda conseguiu voar a 235 quilômetros do núcleo dele, dando-nos algumas das melhores imagens de cometas até hoje. Foi também a primeira vez que obtivemos amostras de partículas de poeira de um desses objetos. A preciosa carga voltou à Terra em janeiro de 2006. Seu objetivo era verificar as condições sob as quais o Wild 2, e o Sistema Solar, aliás, se formaram bilhões de anos atrás. Ele tem cerca de 5 quilômetros de diâmetro e é coberto de crateras e falésias. Imagine voar dentro de uma espaçonave em uma nuvem de asteroides e em alta velocidade. Você desvia de um, de mais outro e depois pisa fundo no acelerador, batendo contra um asteroide em alta velocidade de propósito. Isso é exatamente o que a NASA planeja fazer em um futuro próximo. A missão inteira começou na base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia, no dia 24 de novembro deste ano. Agora vamos acompanhar como foi o lançamento passo a passo. O foguete auxiliar Falcon 9 já está na plataforma de lançamento. Ele tem a altura de um prédio de 22 andares ou 11 girafas, e consegue levar cerca de 8 toneladas de carga para dentro da órbita. Então daria para transportar um elefante grande para o espaço, e a comida dele também. Contagem regressiva. 3, 2, 1, ignição. Há nuvens de fumaça por toda parte, e o foguete começa a ganhar altitude. Nove motores estão trabalhando com capacidade máxima para acelerar o foguete. Em seu pico, ele alcança a velocidade 10 vezes maior que a do som. Aí os motores do foguete param, e o primeiro estágio dele se desprende para voltar para a terra. Poucos segundos depois, o segundo estágio recebe o comando de ignição. Isso aciona um único motor, impulsionando o foguete para mais alto, rumo à órbita. Então, a cápsula de carga se abre e libera a espaçonave DART, sigla para Double Asteroid Redirection Test, ou Teste de Redirecionamento de Asteroide Duplo, em português. Assim que é lançada, a espaçonave libera dois painéis solares gigantes, que converterão a energia solar em elétrica, com o objetivo de abastecer um revolucionário motor movido a íons. Os motores convencionais criam propulsão queimando toneladas de combustível e o ejetando para fora. O foguete em si essencialmente empurra os gases emitidos. O motor a íon não queima combustível. Ele usa um forte campo elétrico para acelerar o gás ionizado. Assim como os foguetes convencionais, ejeta esse gás e cria propulsão ao repelí-lo. E, apesar de produzir menos propulsão, consegue acelerar a espaçonave em velocidades mais altas. Os motores do foguete convencional têm um excelente desempenho. Poderíamos pisar fundo, queimando um monte de combustível, enquanto o movido a íon acelera aos poucos. Mas quando o convencional precisar fazer uma parada para reabastecer, a espaçonave a íon irá disparar à frente dele em velocidades insanas. Então, a Dart começa sua jornada de anos. Para se ter uma ideia, uma viagem para Marte levaria cerca de sete meses. Vamos adiantar um ano e... Pronto, chegamos! Este é o asteroide Didimus. O ponto mais longínquo de sua órbita fica a duas unidades astronômicas da nossa estrela. Isso dá duas distâncias entre a Terra e o Sol. Nesse ponto, o Sol começa a puxar o asteroide para trás, que aí parte para o ponto mais próximo da estrela. Uma distância da Terra ao Sol. Ou seja, sua órbita fica muito próxima do nosso planeta. O Didimus fez sua maior aproximação da Terra a uma distância de cerca de 7,8 milhões de quilômetros, 20 vezes mais longe que a órbita da Lua. Ele levaria 770 dias para completar uma revolução. Volta ao redor do Sol. Então não é considerado perigoso, mas no futuro se aproximará ainda mais da Terra. E as consequências dessa colisão seriam catastróficas, considerando o tamanho dele. Ele é maior que dois edifícios em Pirate State e gira a uma velocidade de rotação de 2 horas e 15 minutos. Então, possui uma tremenda quantidade de energia. Além disso, tem um amiguinho asteroide. É uma pequena pedra de 160 metros de largura, algo como 12 ônibus escolares juntos ou 10 vagões de trem. Seu período orbital, ou seja, o tempo que leva para fazer um círculo completo ao redor de Didimus, é de cerca de 11,9 horas. A NASA acredita que asteroides de até 25 metros de largura certamente se queimarão totalmente ao entrar em nossa atmosfera, por causa da fricção com o ar. Então, não são perigosos. Os que têm entre 25 metros e pouco menos de 1 quilômetro de tamanho não queimarão completamente. Então, poderiam causar danos severos. Já aqueles com mais de 1 quilômetro de tamanho têm o poder de destruir cidades inteiras e até estados. Sendo assim, podemos considerar o Didimus como muito perigoso. Então, vamos testar uma forma de nos defendermos dos asteroides, usando o impacto cinético. É por isso que enviamos a DART para o espaço. A meta é que nossa espaçonave colida neles. Ela já está se movendo em direção a eles, a 6,5 km por segundo. Nessa velocidade, uma viagem de Nova York a Washington levaria menos de 1 minuto. E cruzar os Estados Unidos de costa a costa demoraria cerca de 10 minutos. O DART está chegando perto. 3 segundos para o impacto. 2, 1, boom! A espaçonave bate contra o asteroide em alta velocidade. O que você acha que vai acontecer? Ele explode e é reduzido a pedaços? Ou é impulsionado para fora do espaço, como se fosse uma bola de sinuca? Bem, os cientistas acreditam que essa colisão vai reduzir a velocidade desse pequeno objeto espacial em uma fração de porcentagem, mas ainda será suficiente para reduzir seu período orbital em alguns minutos. Aí, nossos telescópios na Terra conseguirão estudar os efeitos da colisão com mais detalhes. E para aprendermos ainda mais, vamos enviar outra espaçonave para Didimus em outra missão. Esta é a ERA, que será lançada em 2024 e tem chegada prevista para 2027. Ela carregará um monte de equipamentos de pesquisa para avaliar os danos que a colisão com a DART causou ao objeto. Quando chegar lá, vai tirar o máximo possível de fotos do pequeno asteroide, incluindo uma nova cratera de impacto. A ERA também estará carregando dois CubeSets, que são miniaturas de sondas espaciais, menores que uma caixa de sapatos. Ela lançará esses mini-satélites que se aproximarão ainda mais do asteroide e o estudarão por três a seis meses. E no fim da missão, um deles tentará aterrissar na superfície da rocha para aprendermos ainda mais sobre sua composição e estrutura interna. É possível que a ERA também leve um mini-impactador, que terá que causar outra colisão no asteroide. Aí, os cientistas conseguirão avaliar a diferença entre choques de uma espaçonave grande e de uma pequena, e entender como podemos nos defender desses corpos espaciais no futuro. Em tese, não precisamos enviar um foguete gigante para um asteroide perigoso para destruí-lo. Um único golpe pode ser suficiente para tirá-lo de sua rota. Em escala cósmica, mudar a trajetória, mesmo que pouquinho, alteraria drasticamente o destino final de uma rocha dessas. Mas o impacto cinético não é a única forma de lidar com esses perigosos corpos celestiais. Tem também o trato de gravidade. Por essa técnica, precisamos enviar uma espaçonave ao encontro do asteroide também. Só que ela não vai colidir contra ele, e sim entrar em sua órbita. Todo asteroide possui uma força de atração, e é isso que puxará a nave para perto dele. Porém, os motores dela o manterão na mesma altitude, então ele começará a ser atraído pela nave. Esse método é confiável, mas leva muito tempo, e só funcionará se detectarmos um asteroide potencialmente perigoso muitos anos antes que ele chegue à Terra. Precisamos ter tempo suficiente para enviar uma espaçonave para a rocha e depois aplicar a técnica do trator gravitacional. A outra opção é um laser. Quando o corpo espacial for encontrado, precisamos apontar um laser poderoso em direção a ele. Isso aqui seria determinado ponto dele, fazendo o material evaporar. E é aí que a física entra em ação. O material do asteroide evaporaria para cima, o que o faria se mover para baixo. O processo é parecido com o dos motores do nosso foguete. O combustível que está sendo queimado é ejetado para um lado, e a espaçonave se move para o outro. Também podemos usar energia solar em vez de lasers. Nesse caso, é preciso construir uma grande estação espacial, que seria equipada com um monte de lupas. Você já tentou queimar cartas sobre uma superfície de madeira usando uma lupa? Bem, vamos fazer o mesmo, mas com um asteroide. A estação espacial terá que desviar muitos raios solares para um ponto do corpo celestial. Mais uma vez, o material evapora por causa da alta temperatura, e isso faz a rocha mudar levemente sua trajetória, passando longe do nosso planeta. E que tal o papel alumínio? Isso mesmo, podemos evitar uma colisão usando papel alumínio. Nesse caso, teríamos que embalar o corpo espacial com esse material refletivo. Aí, ele não absorveria nenhum dos raios solares, os refletiria. Isso cria uma pequena pressão sobre a superfície dele. É como se os raios do Sol estivessem empurrando o asteroide, mudando sua trajetória. E a opção não tão óbvia, porém mais confiável, é usar os motores do foguete convencional. Podemos colocar vários motores poderosos no asteroide. Isso criaria propulsão e mudaria a rota dele. E se tivermos motores suficientes, podemos até controlá-lo. Então, quando uma rocha maior surgir no horizonte, podemos ligar os motores e apontar diretamente para ela. Essa colisão pode destruir até uma gigante. E pode também ser fonte de um épico show de luzes. Estamos voando pelos planetas do nosso sistema solar. Passamos por Marte, Júpiter, Saturno, Urânio e Netuno. Então, vamos através do espaço escuro para além da borda do nosso mundo. Chegamos ao nosso destino. É a nuvem de Oort. É uma região hipotética em torno do sistema solar, que contém milhares de asteroides e blocos de gelo. É provável que seja onde o maior cometa da história da humanidade nasceu. E agora, ele está indo em direção ao Sol. O cometa Bernardinelli-Bernstein foi descoberto por acidente durante a pesquisa de energia escura. Nossos telescópios foram apontados para um espaço distante. Seu principal objetivo era aprender mais sobre como o universo estava se expandindo. Os astrônomos também queriam fazer um mapa mais detalhado do universo observável. Os cientistas analisaram mais de 80 mil imagens e encontraram o objeto em movimento. Ele estava assustadoramente perto do nosso planeta natal. Seu tamanho era de impressionantes 100 quilômetros. Isso é mais ou menos a largura do Lago Michigan. Era um cometa já ativo, com uma longa cauda. Normalmente, os cometas formam uma cauda quando se aproximam do Sol. O calor da estrela aquece a superfície do cometa e materiais leves, como o gelo, começam a evaporar. Isso forma uma nuvem de vapor e poeira que se estende muito além do cometa. Mas Bernardinelli-Bernstein fica muito longe do Sol para começar a esquentar. Isso significa que sua superfície tem uma composição diferente. Pode ser monóxido de carbono sólido. Isso aumenta a luminosidade do cometa. É por isso que ele pode ser observado com telescópios na Terra. Podemos comparar o Bernardinelli-Bernstein ao maior meteorito que já caiu na Terra. Cerca de 66 milhões de anos atrás, nosso planeta foi atingido por um meteorito com cerca de 10 quilômetros de largura. Naquela época, a onda de choque da colisão percorreu a Terra várias vezes. As ondas de tsunami causadas pelo impacto foram mais altas do que os maiores arranha-céus. E a energia da explosão incendiou grandes áreas. Quase todas as criaturas vivas, incluindo dinossauros e peixes antigos, deixaram de existir. O meteorito deixou uma cratera com três vezes o tamanho de Manhattan. O local onde caiu era rico em enxofre. Essa substância evaporou devido ao calor anormal e formou nuvens enormes. Isso causou chuvas ácidas que caíram na Terra por várias semanas. Nosso cometa recém-descoberto é 10 vezes maior. Se estivesse voando em direção à Terra, seria perceptível a olho nu muito antes do impacto. Ele pareceria uma estrela em movimento no céu noturno. Poucos dias antes de o cometa atingir o nosso planeta, ele poderia ser visto mesmo durante o dia. Seria possível distinguir sua longa cauda também. Quando o cometa entrasse na atmosfera terrestre, ele produziria um som estrondoso tão alto que poderia ser ouvido do outro lado do planeta. Nesse ponto, o cometa começaria a esquentar devido ao atrito com o ar. Ele começaria a queimar. Incontáveis fragmentos se desprenderiam do corpo principal do meteorito e cairiam na Terra. Assim que Bernardinelli Bernstein tocasse a superfície do planeta, veríamos um clarão tão brilhante que ofuscaria o Sol. Em uma fração de segundo, uma quantidade colossal de energia seria convertida em calor. Isso resultaria na explosão mais forte da história do nosso planeta. Ela arrancaria literalmente pedaços de chão e os jogaria no ar. A onda de choque queimaria tudo no entorno de algumas centenas de quilômetros. Ela continuaria a se espalhar em diferentes direções, quebrando e tombando árvores. Em determinado momento, alcançaria montanhas cobertas de neve e desencadearia enormes avalanches que cobririam muitos vilarejos. A onda de choque daria a volta no planeta, estilhaçando vidros em prédios em todos os continentes. As ondas de tsunami seriam tão altas que cobririam cidades costeiras inteiras. O terremoto mais forte da história romperia o solo e criaria rachaduras profundas. Após o impacto, bilhões de toneladas de poeira e cinzas subiriam pelo ar. Uma nuvem negra gigante bloquearia completamente os raios do sol. A terra mergulharia na escuridão. Todos os detritos no ar começariam a derreter. Eles se transformariam em lava líquida e voltariam à superfície, causando ainda mais danos. As cinzas e a poeira no ar cobririam o sol por mais alguns meses. Durante esse tempo, a temperatura na terra cairia a vários graus. Mesmo que estivessem escondidas em abrigos e bancas profundos, as pessoas, assim como todos os outros organismos vivos do planeta, dificilmente sobreviveriam a esse acontecimento. Felizmente, o Bernardinelli Bernstein não vai se aproximar da Terra. No momento, o cometa está a cerca de 20 unidades astronômicas de distância do Sol, o que equivale a 20 vezes a distância da Terra até o Sol. Isso significa que o cometa em breve cruzará a órbita de Urano. Em 2031, ele estará a 11 unidades astronômicas da nossa estrela. Isso é nos arredores da órbita de Saturno. Isso será o mais próximo que Bernardinelli Bernstein chegará do Sol. Em seguida, ele começará seu voo de volta para a borda do Sistema Solar. Mas o cometa está fadado a retornar novamente. Ele se afastará do Sol e diminuirá a velocidade até que a gravidade da estrela o empurre de volta. Então, o cometa fará outro círculo ao redor do nosso Sistema Solar. Mas isso levará a cerca de 3 milhões de anos. No momento, temos outros meteoritos com que nos preocupar. Por exemplo, o 3200 Phaetonte. Ele cruza as órbitas de Marte, Terra, Vênus e Mercúrio. Então ele passa ao redor do Sol e volta. Esse ciclo leva cerca de 523 dias. E então, tudo recomeça. Esse meteorito é considerado potencialmente perigoso, pois cruza a órbita da Terra a 7,5 distâncias entre a Lua e a Terra. Durante uma de suas últimas aproximações do nosso planeta, esse bloco de rocha de 6 quilômetros de largura encheu nosso planeta de pequenos meteoros. Como o asteroide passa frequentemente pelo Sol, sua superfície provavelmente se parecerá com o fundo seco de um pântano de lama. Ele é coberto de escamas e rachaduras. Ao passar pela Terra, essas escamas se rompem e causam chuvas de meteoros. Mas o maior asteroide potencialmente perigoso é o 1999 JM-8. Ele tem o tamanho aproximado de 77 campos de futebol e passa pela Terra a 9 distâncias lunares. Sua menor aproximação do nosso planeta acontecerá em agosto de 2137. Se esse meteorito atingisse a Terra, um continente inteiro poderia ser destruído. O resto do mundo teria tsunamis gigantescos, mas sobreviveria ao acontecimento. Então, naturalmente, os cientistas estão pensando em maneiras de proteger o planeta de tal desastre. A primeira solução é um Big Bang controlado. Uma das leis da física diz que se você aplicar alguma força em uma direção, ela causará uma reação na direção oposta. Portanto, se detectarmos um asteroide prestes a colidir com a Terra, precisaremos enviar um foguete na direção dele. Dessa forma, produziremos uma explosão controlada, não dentro, mas logo acima da superfície do corpo celeste. A explosão será direcionada para cima e o asteroide se deslocará para baixo. Mesmo essa pequena mudança seria suficiente para alterar a trajetória do asteroide. E então, ele voaria passando pela Terra. Outra forma é enviar um objeto pesado, como uma nave espacial, em direção ao corpo espacial. Cada objeto pesado tem sua própria gravidade. Portanto, a espaçonave terá que voar perto do asteroide, o que atrairá a nave para sua superfície. Mas os motores da espaçonave resistirão. A nave começará a puxar o asteroide na direção oposta. Isso mudará a trajetória do asteroide. O nosso planeta permanecerá intacto. Também podemos colidir o asteroide com a nave espacial. BAM! Ou podemos construir uma estação espacial, como a EI. Ela seria equipada com um monte de lentes de aumento enormes. Enviaríamos a estação para mais perto do Sol e começaríamos a procurar asteroides potencialmente perigosos. Em seguida, apontaríamos todas as lentes para que os raios do Sol se concentrassem na rocha gigante. O calor começaria a evaporar a matéria da superfície do asteroide. É aí que a física entraria em jogo novamente. A matéria evaporaria para cima e o asteroide se moveria para baixo. Também poderíamos envolver o asteroide em uma película reflexiva, algo como o papel alumínio. Normalmente, os corpos espaciais absorvem a maior parte dos raios solares. Mas se o asteroide fosse coberto por alumínio, os raios iriam refletir na sua superfície. Isso criaria uma força de tração fraca, que deve ser suficiente para evitar a colisão. E é claro, poderíamos anexar motores de foguete ao asteroide. Dessa forma, poderíamos não apenas alterar sua trajetória, mas também controlá-la. Mas isso dependeria do tamanho dele e do número de motores. E então, poderíamos usar essa rocha maciça para lançá-la em outros asteroides maiores. Tchau! Tchau! Tchau!